A venta se desesperou quando... O Matias deve estar muito mal e com certeza a Roberta já contou pra minha mãe, então não. Eu prefiro esperar que as coisas se acalmem e... Eu não sei, eu acho que vou passar a noite num hotel. Ah, não. Não, de maneira nenhuma. Fica aqui. Como? Fica aqui. Olha, você... você não quer ir pra casa e eu não vou permitir que saia à noite pra procurar um hotel. Jerônimo, você tá percebendo o que tá me pedindo que eu fique aqui depois do que aconteceu? Olha, Renata, 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 eu quero que a gente enfrente junto as consequências. Eu tenho um lugar pra você aqui no apartamento. O que me diz? Tá bem. E muito obrigada. Mas eu vim ao seu apartamento pra conversar com você e temos que fazer isso. Tá. Tudo bem, então. Então, eu quero saber como conheceu a Roberta e o que aconteceu entre vocês. Eu também tenho muitas perguntas pra te fazer sobre o Matias. Claro, claro. Então começo eu, tá bem? Por que começou a sair com a Roberta? Bom, eu a conheci na sua casa no dia que... No dia que eu fui confirmar a minha presença na festa do Matias. Eu a conheci, a gente se deu bem. E aí nós decidimos que não íamos dizer nada a ninguém pra que fosse uma surpresa na noite da festa do Matias. E aí depois eu a convidei pra sair, fomos tomar um café e depois nós fomos conhecer alguns lugares. Saímos pra almoçar e, aliás, eu te vi. É, eu te vi no restaurante onde fomos almoçar. Você, de repente, passou e eu te segui, mas você já tinha entrado no carro. Eu já pedi a conta, não vai demorar. Sim, claro. Eu também te vi, mas em nenhum momento vi a Roberta. Bom, pois é, eu também não vi com quem você estava. Talvez estivesse com o Matias. Mas, claro, eu não vi, senão eu teria me aproximado pra cumprimentar. Sim, mas era um almoço de negócios. Eu estava com o cliente. Bom, é... Depois saímos algumas vezes mais e... É que depois de te reencontrar na festa do Matias... Eu não pude... Eu não pude mais sair com ela. Aí, então, ligou pra ela pra dizer que você ia viajar pra se despedir, né? Bom, e foi justamente pra isso que eu liguei. Pra me despedir. Mas, mesmo assim, entre a Roberta e eu, nunca houve nada sério, nada formal. Bem diferente do que houve entre o Matias e você. Pois é, o Matias me contou sobre o grande amigo que partia corações. Aquele que nenhuma mulher conseguia resistir. A primeira que passava se apaixonava por ele, olha... Acabou que foi assim. Bom, e com você acontecia a mesma coisa, né? Diego, o Matias, o... Perdão, eu não devia dizer isso. Não, 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 não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque, afinal, você nem me conhece. O pouco que nós convivemos foi muito cheio de... De mentiras, de mal-entendidos, né? E com aquelas fotos da festa, o que eu posso dizer? Renata, o que você despertou em mim é mais forte que... Que todo o resto. Com certeza eu sinto a mesma coisa, Jerônimo. Mas também me sinto muito mal, porque se trata da minha irmã e do Matias, que é o filho do homem, que é como o meu pai, do homem que me deu tudo. Tudo que... Bom, eu devo a esse homem tudo o que eu sou. Você ama o Matias? Se eu amo? Foi uma coisa de criança e eu idealizei e achei que estava apaixonada. Na verdade, eu o amo, mas eu o amo como se ama a um amigo, a um irmão. Não sei. Então não se sinta mal. Olha aqui, a gente não deve ficar em uma relação por gratidão. Pois é, isso já ficou claro. Não, nem por obrigação. Não, mas é claro que não. Por isso eu terminei com ele, mas é claro. Só que eu nunca imaginei que eu fosse magoar alguém tão próximo, que ia me afastar daqueles que eu amo e... Seria capaz de renunciar a tudo que sente pelos outros? Faria isso? Você renunciaria a esse amor ou o defenderia contra tudo e contra todas? Diante do seu túmulo, eu juro que eu vou encontrar essa mulher. Essa mulher que te rejeitou e brincou com você. Eu juro que essa mulher vai sofrer na própria carne a dor que ela te provocou. Eu juro que eu vou vingar a sua morte, meu irmão. Renata, de repente, não é o que eu teria que fazer, mas... Ou eu traio a eles, ou eu traio a mim. Renata, desde o primeiro dia que eu te vi... Perdão. Desde a primeira vez que nos beijamos, Você roubou o meu coração. Eu te amo, Renata. Eu te amo como eu nunca amei ninguém. Eu também te amo. Olha só. Eu também gostaria de saber um pouquinho mais de você, Joni. É que... O quê? Me desculpa, mas você é praticamente um desconhecido. Eu não sei nada da sua vida, nem da sua família. Não sei do que você gosta, qual sua paixão, do que não gosta, do que te faz mal, nada. Tudo bem, tá legal. Nós vamos nos conhecendo. Vamos falar da nossa vida, do nosso passado, dos nossos sonhos, e se você se comportar, dos segredos. É, isso aí, vamos falar assim. Não, 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 não. Os segredos, não. A gente tem que estar muito unido para enfrentar o que vem, para defender o nosso amor, para nos cuidarmos. Eu te adoro. Eu te adoro, Renata. Eu te adoro. Sabe o que eu acho? Por quê? Eu acho que encontrar um amor como esse é um privilégio. A verdade é que eu estou com muita vontade de viver isso com você. Peraí, eu pego. Não! Minha mãe. É. Amanhã falo com ela. Melhor. Melhor. Você quer ajuda? Vem, 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 vem. Olha, eu trouxe isso para você dormir confortável. Obrigada. Bom, estou indo para você se trocar e eu vou preparar o nosso jantar. Peraí, eu te ajudo. Não, 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 não. Por favor, por favor. Deixa eu fazer o jantar para você, tá? Muito obrigada. Ah, mas por quê? Por tudo, porque... Você faz eu me sentir muito bem, muito protegida, muito querida. Muito obrigada. Eu te amo. Apesar de tudo, eu te amo. Por que está dizendo isso? Bom, eu não sei. Eu jamais pensei em me apaixonar pela mulher que me derrubou no aeroporto e que se aproveitou de mim na rua me beijando. Eu não me aproveitei de você. Claro que sim. Bom, o jantar está pronto. Eu não me olmuşo. Eu não me aproveitei. Se pudesse me sentir em me apaixonar e uma estrela do céu Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Por que eu te amo por você? Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. E se eu tiver o naufragio de um sentimento Seria velhéroe na isla De tus desejos De tus desejos Pero por dentro Entiende que no puedo E a veces me pierdo Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro Quando menos me lo espero Me enamoro Me perdoe Rafael Eu não pude evitar me apaixonar por ela também Achava que era uma mulher má Sem escrúpulos Mas quanto mais eu a conheço Mais eu acho estranho pensar assim A Renata que eu amo É doce, humana, com valores E é com ela que eu vou ficar Meu irmão Me perdoa Rafael Me perdoa por não vingar Por não vingar a sua morte Como eu tinha prometido Música Música Música